Estamos de volta, estamos de volta pra você! Mais uma aula de internet, não, de redes de computadores pra vocês, né? Mais uma aulinha pra você, professor Washington, seja bem-vindo ao canal novamente, né? Pra você que está aí, já é aluno do canal, pra que você que está começando agora, seja bem-vindo. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Então, galera, vamos lá pra mais uma aula de redes de computadores e cabeamento estruturado pra você sair dessa vida, né? Muito bem! Sim, pessoal, aula passada, nós falamos sobre a introdução às redes de computadores, arquiteturas de rede, né? Falamos um pouquinho também sobre a questão da classificação das redes, né? Em relação às suas distâncias, né? Pan, LAN, aquela coisa toda. Tranquilo, por enquanto tudo agora bem tranquilo. Como eu falei pra você, tá ainda, ó, mamão com açúcar, né? Tá tranquilo, tranquilo, tranquilo. Vamos devagarinho, porque depois começa a ficar chatinho, tá? Já nessa aula começa a ficar chatinho. Prepara o café aí, tá? Muito bem! Eu vou fazer de novo a pergunta e quero saber de vocês, né? O que vocês acham de eu fazer uma live e ninguém falar nada. Então, eu não vou fazer. Se eu peço a falar, pessoal, o professor, eu acho legal você fazer uma live corrigindo questões. Então, tá, aí eu vou fazer a live, tá? Então, eu tô esperando que vocês comentem, né? Se vale a pena fazer ou não, tá certo? Mas sem mentir. Porque se você mentir, você vai ficar com o narizinho igual o meu Pinóquio aqui, tá? Esse Pinóquio aqui, inclusive, ele veio de Londres, tá? Veio de Londres, espetáculo. Aqui, ó, Pinóquio, tá? Então, se você mentir que você está estudando, se você mentir pra você mesmo, se você falar assim, hoje eu vou estudar, mas acaba não estudando, você está o quê? Virando um Pinóquio, né? Então, não queira virar um Pinóquio, porque pra concurseiro, pra passar em concurso, não pode ser Pinóquio. Não pode se enganar, né? Tem que estudar. Igual o professor, eu também estudo, como eu falei pra vocês, né? Também estudo. Vou fazer agora o Banco do Brasil. É, não é fácil. Mas vamos lá, tem que ir tentando, né? Muito bem, estou aqui com Baby Oda, tá aqui, haha, Mandalorian, terceira temporada, né? Muito bem. Pessoal, vamos lá. Hoje o assunto é topologias de rede. Muito bem, hoje o assunto é topologia de rede, tá? E aqui em topologias de rede, nós temos a seguinte definição. Topologia de rede local é a topologia ou esquema que descreve como os computadores estão ligados fisicamente, tá? Então, é o seguinte. Quando eu falo em topologias de rede, eu estou dizendo o seguinte. Aqui eu tenho um computador, aqui eu tenho outro computador, aqui eu tenho outro computador, aqui eu tenho outro computador. Aí eu pego um cabinho, ligo nesse, aí outro cabinho, ligo nesse. Ligo nesse e ligo nesse. Aí lá na prova cai a seguinte pergunta. Qual é esta topologia? Onde um computador está ligado ao outro, né? Através de um meio de conexão, no caso o cabo ali. Onde um computador está ligado ao outro. É por um único caminho compartilhado. Você tem que saber qual que é essa topologia. Então, pessoal, nós temos várias topologias. Tem essa que eu desenhei. Tem uma topologia que é assim, ó. Aliás, deixa eu apagar aqui. Tem uma topologia... Não, deixa eu apagar aqui, ó. Tem uma topologia que é assim, ó. Aí você puxa cada conexão, cada extremidade. Aliás, cada parte do cabo, né? Você liga uma estação, tá? Tá aqui mais uma topologia. Você ainda tem que saber qual que é. Tem outra topologia que é assim, ó. Eles colocam os computadores assim. Só que ao invés de um ligado no outro, eles são ligados a um dispositivo central. Né? Ó, assim, ó. Ó. Aí lá na prova cai esse desenho aqui. Você tem que saber que topologia que é essa, tá? Ah, professora, então, na verdade, é como os computadores estão distribuídos, né? Estão distribuídos na rede, exatamente, tá? Então, quando você vai montar uma rede numa empresa, você vai perguntar pra pessoa qual topologia você quer, tá? Professora, e quais são as topologias que caem em concurso público, né? As topologias que caem em concurso são essas aí. As mais comuns, tá? E aí eu preciso que você memorize isso. Topologia barramento, tá? Ou barra. Também chamada de bus, tá? Também chamada de bus. Ah, professor. Tem aluno que usa drogas. E quando eu tava dando aula, alguns alunos já com metanfetamina, falaram assim, nossa, mas o bus não é um ônibus? Isso, é um ônibus. Então tá, que vai te levar, né? Pra aquele lugar. Então tá. Então vamos lá. Então bus, tá? Bus é barramento. Anel, tá? A topologia anel. Ah, e anota outro nome aí. Essa topologia aqui, barramento, ela também chamada, tá? Ela é também chamada de topologia linear, tá? Então linear ou bus. Então cuidado que lá na prova eles podem colocar esses dois nomes aí. Aí você tem a topologia anel, tá? E a estrela, sendo que a estrela é a topologia mais usada, tá? Então assim, pessoal, hoje, porque isso pode cair em concurso também, e já caiu em algumas provas. Eles podem perguntar pra vocês qual que é a topologia... Deixa eu apagar aqui. É isso. Eles podem perguntar qual que é a topologia mais usada. Então eu quero que você note aí, topologia estrela é a topologia mais utilizada hoje. A gente vai ver por quê, tá? Mas professor, anel e barramento cai? Cai também. Nós temos uma outra topologia que é chamada de híbrida, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre ela, mas não cai tanto. Mas estrela despenca na prova anel e barramento, tá? Porque o que acontece, pessoal? Redes de computadores foram criadas, e isso lá nos anos 60. Naquela época, eles criaram rede utilizando comutação de circuitos, que a gente fala. Ou seja, eles ligaram um computador em outro computador, né? Na verdade, eram máquinas de transmissão, né? Tipo facsimile. Então era um facsimile ligado a outro fax e conseguiam fazer a transmissão de dados, né? Através de, no caso, linha telefônica, né? Por isso que a gente fala comutação de circuitos. E aí as redes, elas foram, com o tempo, foram sendo implementadas. Em 1973, foi criado, através da Xerox, né? Foi criado alguns padrões de redes como padrão Ethernet. A gente vai falar mais pra frente. Aqui, durante a aula, a gente já começa a falar algumas coisas de padrões, tá? E a gente, então eu quero que vocês já comecem já a prestar atenção nisso. Então, lá nos primórdios da rede, foi criado esse padrão Ethernet pra comunicação entre computadores, né? Entre dispositivos, na verdade. Porque a gente não pode falar aqui só em computadores. Porque se você pensar, lá nos anos 60, não existia computador pessoal, não existia computador pessoal. Então, era equipamento de fax, equipamentos como walk-talk, equipamentos diversos de comunicação. Então, eles precisavam fazer com que os equipamentos funcionassem em rede. E aí, aqueles computadores de cartão perfurado também, né? Eles começaram a fazer os testes em cima disso. Então, o primeiro tipo de topologia criada no planeta Terra, no planeta humano, chama-se barramento, tá? Barramento foi o primeiro tipo de topologia criado, né? Foi criado por a Xerox com o padrão Ethernet. E aí, nesse padrão Ethernet, nessa topologia barramento, ela tem algumas características que você tem que saber lá na prova. Ô, professor, mas é tão antiga, sim, essa topologia. E será que cai ainda em concurso? Sim, a gente vai fazer algumas provas. Eu até estava olhando algumas questões. Questão agora de 2023, desse ano, né? Caiu barramento, caiu anel. Porque, galera, tudo que existe na informática cai no concurso. Não tem essa. Se você estuda para concurso e fala assim, ah, não, eu vou estudar só coisas atuais, meu amigo. Não cai coisas atuais. Porque se o cara quiser te eliminar, ele vai te voltar lá 40 anos no passado. Porque, é... Nossa, eu falei agora uma frase redundante. Você vai voltar 40 anos. Porque se eu vou voltar 40 anos é no passado, né? Então, você vai voltar no tempo. Por quê? Porque a galera aí, né, que nasceu no ano 2000, vocês estão assistindo aí, tudo novinho, né? O pessoal lá do final de 95, 96, 97, não vai conhecer, por exemplo, muitas coisas que tinha nos anos 80, que tinha nos anos 70. Eles vão perguntar essas coisas, tá? Então, não esquenta, que cai. Vamos falar, então, primeiro com a topologia barramento, a primeira criada pela empresa Xerox, que criou praticamente as redes de computadores, implementou, melhorou as redes de computadores, tá? Topologia barramento, tá? Anota aí o que você tem que saber. Olha só a característica da topologia barramento. Todos os computadores, ou seja, todos os nós, são ligados diretamente a um único caminho compartilhado. Então, isso é muito importante você saber que na topologia barramento nós temos um cabo único, tá? Para montar fisicamente essa topologia, usa-se cabos coaxiais. Isso aqui é importante também se perguntar na prova qual o cabo mais usado, né? E, claro, não é tão comum atualmente, né? Não é tão comum atualmente. Então, ó, nessa topologia barramento, tá? Nessa topologia barramento, você tem um único caminho, um único cabo. Qual que é o cabo? Tá ali, coaxial. Cabo coaxial. E durante, né, essa extremidade do cabo, eles são ligados, no caso, não extremidades, mas nos pontos, de alguns pontos do cabo, são ligados as estações, tá? Eu vou mostrar aqui um desenho para você, porque é importante você saber o desenho, porque lá na prova caiu o desenho. Então, lá na prova vai cair o desenho do barramento, você tem que saber que barramento que aquilo lá. Aliás, da topologia. Vai cair o desenho da topologia, você tem que saber que topologia que aquilo lá, tá bom? Então, é isso que cai, é isso que cai. Então, direto do assunto. Então, aqui, ó. Aqui nós temos aqui um exemplo da topologia barramento. Então, aqui, ó. Aqui nós temos um cabo, que é o cabo o quê? Qual que é o cabo? Qual que é o cabis? É o cabo o quê? Nota aí. Coaxial. Tá? O cabo coaxial. Se você perguntar qual é o cabo de rede usado na topologia barramento, o cabo coaxial por padrão. Isso não impede que seja usado o cabo par trançado, tá? Mas cabos a gente vai falar mais para frente. Eu quero que você anote, não se preocupe agora de anotar o que eu estou falando de cabo. Então, o tipo de cabo não importa agora. Aliás, as informações do cabo não importam agora. A gente vai ver isso mais lá para frente. Mas você tem que saber qual que é o cabo por padrão utilizado na rede barramento, tá? Cabo, então, coaxial. Beleza. E você percebe, então, que em cada ponto do cabo, cada ponto, aqui tem um corte, aqui tem um ponto, aí vai outra máquina, aqui tem outro ponto e tem outra máquina ligada, aqui tem outro ponto e tem outra maquininha ligada. E cada ponto desse cabo, nós temos aí um nó, né? Um nó ligado. E você percebe que nesse tipo de desenho você não tem aí a figura de um servidor. Você não tem nesse tipo de desenho a figura... Deixa eu colocar eu para cá, porque isso fica um monte de coisa escrita aqui. Dá para denomar isso aqui? Dá. Um pouquinho. Um pouquinho. Então, você percebe aí nesse desenho aí que, além do cabo coaxial, ele tem alguns pontos onde são ligadas as máquinas, no caso, as estações ou os nós. Não esquece, pessoal, ou a gente chama de nó ou a gente chama de estação. Isso é importante. E você percebe que não tem a figura do servidor. Então, é um tipo de ligação onde a transmissão de dados é feita por uma interface. Então, é botado bem aqui, como a Xerox fez no início, é botada aqui uma interface que vai fazer esse envio e o recebimento dos dados. Essa interface pode ser um equipamento, um outro servidor ou não, um outro computador, alguma coisa do tipo. Bem aqui você vai ter um terminador. É obrigado a ter o terminador, porque o cabo acabou ali. Outra coisa, pessoal, que eles podem perguntar na prova sobre a topologia barramento. Qual que é o protocolo usado? Quem estudou redes de computadores... Aliás, quem estudou internet comigo sabe que protocolo é o quê? São padrões. O protocolo é um sistema, né? É uma, na verdade, é uma interface, é um algoritmo, pensa assim, um algoritmo que tem como função permitir que um computador converse com o outro. E os protocolos ficam aonde? Eles ficam alocados dentro das placas de rede. Então, evidentemente, que cada computadorzinho desse aqui vai ter que ter uma plaquinha de rede, uma placa de rede, uma placa de rede. Todo mundo tem uma placa de rede para ligar o quê? No cabo, né? E essa plaquinha de rede vai ter um protocolo que vai trabalhar essa comunicação aí. Ah, professor, e lá na prova pode perguntar qual que é o nome do protocolo, exatamente. E aí tem muita gente que vai falar, ah, é o protocolo TCPIP. Ah, TCPIP. Aí você fica todo feliz, né? E marca como certo. O protocolo utilizado em uma rede de barramento, o protocolo TCPIP. Aí você marca lá, todo feliz. Olha só. Todo feliz, né? Fechou. Não. Tá errado. Tá? Você vai olhar no gabarito. Não tem nada de protocolo TCPIP, né? Então, professor, então quer dizer que eu não uso o TCPIP? O protocolo TCPIP, pessoal, ele foi lançado nos anos 80. Ele foi lançado, na verdade, já existia o protocolo TCPIP nos anos 70, mas ele não era muito usado. Então, só foi nos anos 80, com a implementação da arquitetura Ethernet, uma nova roupagem para a arquitetura Ethernet, que é a arquitetura Ethernet, ela foi criada nos anos 70, lá em 73, pela Xerox, conforme eu falei para vocês, mas ela passou por uma melhoria nos anos 80, tá? E a partir dessa melhoria que foi usado o TCPIP. Antes disso, tá? O protocolo usado aqui na rede de barramento, anota aí se cair em concurso, tá? É o protocolo CSMA CD, tá? CSMA CD. CSMA significa Carrier Sense. CSMA significa Multiplex Access, ou seja, múltiplos acessos. E CD, Control Detection Collision, né? Ou colisão, ou controle de colisão, ou Detecting Collision, CD. A gente vai falar sobre isso depois. Então, o protocolo usado na topologia barramento é o CSMA CD, tá? Professor, esse protocolo é muito parecido com aqueles protocolos usados hoje nos celulares, exatamente. No caso, hoje, os celulares usam o protocolo CDMA, tá? Então, antigamente, usaram o CSMA na arquitetura barramento. Mas, em relação a celulares, não caem em concurso. Então, a gente está falando de computadores. Então, o que acontece, pessoal? Por que era usado esse protocolo aqui? Esse protocolo aqui, de uma forma bem rápida, tá? Era o seguinte. Como é que funciona a topologia barramento? Existem, pessoal, no estudo de redes, tá? O que a gente chama de meio de transmissão. Meio de transmissão. Ou forma de transmissão, tá? Você pode notar que é no pequeno cantinho aqui, ó. Formas de transmissão. Tá? Existem dois tipos de formas de transmitir dados. Aliás, três, na verdade. O simplex, tá? Half duplex. E também nós temos a forma full duplex, tá? Ai, professor, agora começou a ficar chato. Eu sei. Tá? Eu sei. Tenha calma. Isso é a forma como a informação é transmitida. Nos meios, hoje, né? De rede, nós temos esses três. Simplex, half duplex e full duplex, tá? Simplex é quando a informação, ela vai num sentido só, tá? Ou seja, um transmite, o outro recebe. Um transmite, o outro recebe. Isso aí é o simplex, tá? Exemplo de simplex, TV, tá? Ou sinal a rádio, sinal de rádio, tá? O sinal de rádio, o rádio que você está escutando em casa. Você tem que entrar transmitindo lá, no caso, sei lá, Itapema, FM, ah... Ou a Jovem Pan. Então, vai ter a central da Jovem Pan transmitindo o sinal e você, na sua casa, está recebendo. Então, você vê que ele sai de um ponto e vai no outro. Você tem como falar com eles através do próprio sinal, do mesmo sinal de rádio? Não tem. Ou seja, então, o sinal é uma direção só, tá? Então, esse é o simplex. Uma direção apenas, tá? Uma direção, tá? Aí, você tem o half duplex. Você... Duas direções não simultâneas. Tá? O half duplex permite, então, já duas direções não simultâneas. Então, no mesmo sinal, você pode enviar e também pode receber. Só que, para você receber, você vai ter que esperar. Tá? Exemplo, isso aqui, os rádios. Rádios amadores. Walk Talk, né? Walk Talk. Tá? Então, na verdade, é Talk, né? Não dá para escrever ali. Então, assim... São os rádios de comunicação. Aqueles rádios... Atenção, atenção. Ah, ok, ok. Ah, objeto não é dedicado. Entendeu? É isso aí. Você está lá, né? Tentando fazer a prova do concurso e fala... Essa informação eu não conheço aqui no português. O que é semântica? Eu também não sei. Então, iríamos reprovar. Pensa, faz isso na hora da prova. O povo vai tirar da prova. Então, por exemplo, sempre que você pensar em half duplex, lembre dos rádios amadores, né? Ah, professor, então, mas isso também é usado em rede? Sim. Tá? E nós temos a transmissão... Nós temos a transmissão full duplex. Tá? Full duplex. Aí são várias direções simultâneas, tá? Simultâneas. Ah, então, a full duplex, ela é a mais top hoje, então, inclusive, porque eu consigo mandar para várias direções de forma simultânea, exatamente, tá? Então, anotem aí. Ok? Então, esses são os meios, as formas, aliás, de transmissão que nós temos. Simplex, uma direção. Half duplex, duas direções. Envie e recebe, mas não pode ser simultâneas. E full duplex, várias direções simultâneas, tá? No caso, o barramento, tá? Por que eu entrei nesse assunto? No caso, a topologia barramento, ela é half duplex. Então, se perguntar na prova, por padrão, né? Qual que é o meio, a forma de transmissão original da topologia barramento? Então, half duplex, tá? É a topologia. Então, como é que funciona isso aqui? O meio de transmissão, como é que funciona? Enquanto a... Enquanto você tem um equipamento que envia, tá? Por esse caminho compartilhado, as outras estações, elas vão ter que esperar, tá? Então, todas ficam em stand-by. Todas esperam, esperam, tá? Então, por exemplo, essa informação, vamos por aqui. Eu preciso mandar a informação do computador A para o computador B, que está aqui em cima, tá? Então, eu vou... Deixa eu só limpar essa bagunça aqui. E aí fica melhor, ó. Aqui nós temos aqui o computador A, tá? E o computador B. Pessoal, eu apaguei o que estava escrito ali, porque se vocês quiserem, volta o vídeo e vê o que estava escrito. Então, ó. O computador A, ele precisa enviar uma informação para o B. Então, você vê que essa informação vai passar por todo mundo na rede. Todo mundo vai receber essa informação. Por quê? Porque o caminho é compartilhado, é um caminho só. É um caminho só, é um cabo só. Então, todo mundo vai receber essa informação. Até a informação chegar no destino. Ó, tá aqui o computador A, tá? E tá aqui o computador B. Então, você vê que a informação foi compartilhada com todo mundo, tá? Todo mundo estava aí na rede, tá? Todo mundo aí na rede, a informação foi compartilhada. É, tem que vir mais para o cantinho aqui, tá? Então, olha só. O que aconteceu aqui nessa situação aqui? O que aconteceu na situação aqui? O computador C recebeu a informação. O computador D também recebeu a informação, porque a informação, ela vai para todo mundo, tá? Lá vai para todo mundo a informação, tá? Só que, professor, mas aí como é que fica? Porque, na verdade, a informação não era para ir para todo mundo, né? Era só do computador A para o computador B, que é o certo, né? E como é que faz isso aí, tá? Aí entra o protocolo, né? CS lá, N.A. Que eu falei para vocês. Ah, eu não vou escrever assim, não. Eu vou escrever direto... É porque eu não tenho ainda caneta. Quem quiser me dar uma caneta... Aliás, se quiser me dar, ó... Presente para o professor. Até passa endereço. Me dá aquelas... Como fala? Mesa digitalizadora com uma canetinha. Ah, presente para o professor. Principalmente para quem já passou no concurso. Está ganhando bem. Professor Washington me ajudou muito. Estou mandando para você. Ó, mesa digitalizadora. Para você detonar. Ah, ia ser um grande presente, hein? Puta, esse professor é cara de pau, né? Estou brincando. Olha só. O protocolo, então, CS, MA, CD era usado aqui. Por quê? Esse protocolo, pessoal, ele... Ele faz o seguinte. Ele envia para múltiplos acessos e controla colisões de pacotes, tá? Lembrando que pacote, você já estudou sobre pacote. Pacote é a informação que trafega na rede. Tá? Então, quando você tem aqui... Quando você tem aqui um pacote, tá? E ele vai ser enviado, ele acaba indo para todo mundo. Aí ele chega aqui e fala assim, ó. Você é o B? Ele fala... O D fala, não, não sou o B. Você é o B aqui no C? Você, você é o B? Não, não sou. Ah, o B, você é o B? Sou. Então, beleza. Então, estou entregando para você, tá? Então, mas você vê que o pacote, tá? Ele teve que ir em todas as estações perguntando se era o B, tá? Todo mundo, ele foi lá e perguntou, vem cá, você é o B? Você é o B, tá? Aí, depois que ele foi entregue no destino, tá? Depois que ele foi entregue no destino. Acontece que quando você faz isso na rede, você pega uma informação e manda para todo mundo, tá? Isso tem um nome e isso cai em concurso, tá? Isso tem um nome. É chamado do quê? De broadcast, tá? Broadcast ou difusão, tá? Professor, o que é isso? Broadcast ou difusão? Então, anota esse nome. Isso cai bastante nos concursos, tá? Broadcast ou difusão. Anota aí. Deixa eu colocar aqui. É o ato de transferir um pacote para vários, né? Várias portas da rede, tá? Ou seja, você pega a informação e joga. Eu não quero nem saber. Tá? Aí, o que vai acontecer? No cabeçário dessa informação, no cabeçário dessa informação, o protocolo CSMA, ele já tem essa informação. Ele sabe que é para o B, mas como ele é MA, ou seja, ele manda para todo mundo, múltiplos acessos, múltiplos acessos, ele manda para todo mundo. Aí, entra o CD. O que é o CD? Ele vai controlar quem? Colisões. Por que o que acontece? Quando você pega um pacote e manda para todo mundo, tá? Ele vai colidir com outros pacotes que estão aqui nesses outros computadores, tá? Ele vai ter uma colisão. Pode ter uma colisão aqui na placa de rede desses outros computadores aqui, tá? Porque esses outros computadores vão estar trabalhando em outras coisas. E aí, chega um pacote falando assim, olha só, você é o B. Aí, já colide com o outro que já está querendo sair. E isso não pode acontecer na rede. Aí, o que acontece? O CSMA entra para dizer o seguinte, ó, as estações, tá? Que funcionam em half duplex. Esperem. Lembra daquela transmissão half duplex? Enquanto eu estou transmitindo, ó, eu estou fazendo transmissões agora. Eu estou tentando achar quem que é o B. Então, vocês vão ter que esperar aí. Fica bonitinho aí no canto de vocês e espera, tá? Então, o CSMA, ele é... A função dele é isso. Ele envia para o destino, mas ele vai perguntando quem que é o destino. E manda todo mundo esperar enquanto ele acha o destino, tá? Então, se a banca perguntar qual que é o protocolo usado, o CSMA, tá? Então, é importante você anotar isso. O CSMA CD, o protocolo de envio de pacotes em redes, broadcast, tá? Ralf duplex. Em rede broadcast, Ralf duplex. Ah, professor, mas hoje tem barramento full duplex? Tem. Pessoal, a gente está falando lá dos anos 70, tá? Então, se perguntarem isso na prova, está aí. Essas informações são importantes para você em relação às redes, tá? Como é o único caminho compartilhado, todas as estações recebem também. E aí, o que acontece com isso? Tem colisões, tá? E aí, o que acontece também? A rede fica lenta. Por isso que hoje esse tipo de rede já não é tão usada. Muito bem. Para a aula não ficar tão grande assim, pessoal, vamos tomar um café, né? Já tem 31 minutos só da topologia barramento. Vamos tomar um cafezinho para você descansar. Ô, professor, mas acabou o barramento? Não, não acabou o barramento, tá? Tem mais algumas características que é importante a gente saber da rede barramento, tá? E aí a gente vai para os próximos, que é a rede anel e depois a rede estrela, tá certo? Então, essas informações que eu passei para vocês, pessoal, sobre meio... Aliás, a forma de transmissão, Ralf duplex, qual que é o cabo usado, Cabo coaxial, é o único caminho compartilhado, tá? O único caminho compartilhado. Isso também gera alguns outros problemas que a gente vai ver na próxima aula. O protocolo usado, CSMA-CD, né? Que controla colisões. Então, tudo isso cai na prova. Inclusive, tem prova que pergunta qual o conector usado para cabos coaxiais em redes barramento. Só para você ter uma ideia de como é complexo o negócio, tá? Então, por isso que eu estou indo devagar, é devagar, tá? Então, é isso. Voltamos na próxima aula. Tchau! 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 Tchau!